O mais interessante são os detalhes de uma floresta. Quando a gente chega muito perto de um tronco e a gente consegue observar a quantidade de vida que tem ali, seja com musgos, seja com líquen, seja com formigas. As abelhas nativas sem ferrão vão usar ocos de árvore, vão viver dentro dos troncos. Inclusive, muitos chamam de abelhas indígenas, porque a maioria delas tem nome indígena. E a gente vai mostrar uma muito interessante, que é a abelha jataí. As abelhas sem ferrão vão ter esse armazenamento dentro da casa delas através de potes de alimento, que é o pote de pólen e o pote de mel. Isso daqui é o própolis. E aqui a gente já consegue ver o mel. A gente percebe que esse movimento das abelhas entrando e saindo é muito interessante, porque elas estão indo justamente buscar o néctar para produzir o mel e buscar o pólen para poder, então, armazenar. Viu? Uma abelha não mata, independente dela ter ferrão ou não, porque elas são excelentes polinizadoras. Porque elas vão de flor em flor, fazendo a troca do pólen e assim contribuindo para a manutenção da biodiversidade do planeta. Eu sou Camila, bióloga, agente de educação ambiental do Sesc Bertioga, e eu vivo aqui.